Fala minha rapaziada, vou mostrar pra vocês como iniciar uma cerâmica galera Pra você concluir ela, se tá pisando por cima pra estar botando as outras pedras Olha só, você inicia daqui ó, da porta, né? Só que você já pega o ponto lá pra pegar a pedra inteira galera, olha só E aí depois você vai, você vai só da segunda pedra pra lá Você vai conferindo aqui pra ver se tá batendo, tá bom? Tá batendo a pedra ainda Aí você vai só dali pra lá e vai só assim ó A primeira galera, você coloca toda, presta atenção aí galera ó Primeira é toda A segunda, fiada, você deixa uma pedra e vai só dali ó Vai só nesse formato ó, tá bom? Quando chegar ali ó, chegar lá, você fecha aquelas Aquelas, na verdade um em um trincho todo E você vem e depois você volta galera ó, fechando aqui Dá certinho, não tem erro, tá bom? Você sempre vai dando aquela conferida pra você não se perder E olha só, depois fica nesse padrão aí ó Tá bom? Você que me perguntou, é assim que inicia uma cerâmica Segue nós, MKTB Prática E aí E aí E aí